Beleza, cambada? Seguinte, eu estou fazendo esse vídeo somente para responder um comentário que eu tive no Facebook. É o comentário do Matheus Gomes, que ele diz o seguinte Na minha humilde opinião, é a melhor interface no mundo Linux. Pena que é um monstro de RAM, pelo menos para mim que tenho 2 GB. Bom, então eu quero compartilhar esse conhecimento também com vocês. É que na verdade o KDE não é um monstro para RAM. Como no caso o Gnome. Inclusive o Google está trabalhando para melhorar essa parte do Chrome. Eu fiz um testezinho básico aqui para mostrar para vocês. Que durante o processo de boot. Sem o uso de ambiente gráfico, somente no terminal mesmo. Linux em si ele consome vai, um pouco mais de 300 MB. E já carregando o KDE. Ele foi para 800 MB. Um pouco mais de 800 MB. Isso é, na versão 4. Bom, o Plasma deve estar consumindo um pouco mais. Então o KDE consome 500 MB na verdade. Mas em si, o KDE não consome muita RAM. Ele na verdade consegue gerenciar a quantidade de RAM que você tem. E consegue distribuir bem as coisas. Se vocês forem notar aqui, por exemplo. 400 MB vão só para Buffer Cache. Só que eu me lembro na época que eu usava Curumim. Nessa época que eu mencionei rodando o K3B, o editor de texto e ouvindo música. Eu tinha somente 256 MB de RAM. E bom, a nova versão do GNOME, eu me lembro que na época que eu fiz o vídeo do Debian, eu tinha 4 GB de RAM. E o GNOME sozinho consumia 2 GB de RAM. Então nessa parte você pode notar que os ambientes gráficos do Linux, eles conseguem gerenciar a quantidade de RAM que você tem. Para não ser abusivo. E também não tem como falar que, por exemplo, a minha placa de vídeo que está contribuindo. Minha placa de vídeo é bem velha, viu gente. Ela é mais ou menos de 2012. E nem lá era a grande placa de vídeo da época. Para vocês terem noção. E uma coisa que eu gostaria até de fazer uma observação. É que o macOS em si, eu me lembro que na época do Leopard, do Snow Leopard, mais ou menos nessa época. O macOS sem rodar nada, ele exigia 2 GB de RAM. Então a gente consegue notar que o Linux em si, os ambientes gráficos do Linux, conseguem administrar muito bem o uso de memória. Se vocês forem no meu perfil, vocês conseguem ver, por exemplo, o print do Porteos. Que eu utilizei no meu netbook. Que inclusive só tem 1 GB de RAM. E eu rodei ele no microSD. Então é isso, eu só quis compartilhar isso com vocês. Para mostrar aqui os ambientes gráficos do Linux. São muito bons. Muito poderosos. E muito bem trabalhados nessa parte. Digamos, de código-fonte. Para melhor aproveitar o recurso do hardware. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e... Falou! O que é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado.